A Marta Suplicy saiu do PT no impeachment da Dilma Rousseff, que ela votou a favor. E que, segundo o PT, aqueles que defenderam e votaram no impeachment da Dilma Rousseff, são golpistas. A Marta, quando saiu do PT, disse que ela não conviveria com corrupção. Eu quero saber se o PT deixou de ser um partido corrupto. A Marta Suplicy chegou a dizer que o PT traiu os brasileiros. Eu quero entender se a Marta Suplicy, ela perdoa a traição de uma maneira tão fácil, uma traição ao povo brasileiro, segundo ela mesmo. Marta chegou a dizer em 2017 que ou o PT mudava ou o PT acabava. O PT se manteve o mesmo. Quem mudou mais uma vez foi a Marta Suplicy. Eu acho que o paulistano tem que lamentar um pouco essas escolhas de candidato a prefeito e vice. Apenas só olham para um possível resultado eleitoral. Não tem o mínimo de compatibilidade de valores, não tem o mínimo de compatibilidade de histórico, não tem o mínimo de compatibilidade de nada. O que eles querem com isso é tentar te enganar nas eleições desse ano.